A Ana Paula é administradora. Na solidão da pandemia, ela sentiu a vontade de ter um cachorro, mas tinha uma exigência. Deveria ser um caramelo. Foi aí que a Jade chegou na vida dela. Uma vira-latinha vaidosa, que ama usar roupinhas e fazer fotos. Ela é um sucesso no Instagram, onde mostra looks, o dia-a-dia e as viagens. E nós estamos em um cantinho todo especial aqui no apartamento da Ana Paula. Que é o cantinho da Jade. E aqui tem de tudo um pouco, viu? Começando por essa foto, que é um quadro de lembrança do aniversário dela de um ano. Na época, foi comemorada em um parque. E aqui tem de tudo, viu, gente? Tem até a garrafinha dela pra tomar água, né? Que ela não pode ficar desidratada. E aqui também tem os petiscos. E aqui embaixo tem a escova de dente, que é importante escovar os dentinhos dos cachorrinhos. Aqui também tem, ó, spray bucal. Creme pras patinhas almofadinhas da mão dela. E tem muito mais que, viu, gente? Lenço umedecido. Ela tem duas guias, né? Pra colocar na coleira. Tem até, ó, uma mochilinha pra ela ir pra escolinha. Porque ela vai na escolinha também. Aqui embaixo ela tem a aguinha dela, que também coloca a ração. E aqui tem uns brinquedinhos de Jade. Ó, o frango, que é famoso, né? O ursinho que ela já mostrou, já colocou aqui a marca dela, né? Já arrancou um pedacinho dele. E ela tem muitos brinquedinhos. E, ó, a maioria tá inteira. Então, ela é uma menina muito vaidosa e cuidadosa também das coisinhas que ela tem. É uma rainha, porque é Jade. Elizabeth. Ela te protege, é sua protetora. É, ela faz guarda. Você pode ver que ela guarda o tempo todo. É toda protegendo mamãe. Vamos ver suas roupas? Vamos. Vamos ver. Olha só, esse de festa. Tem biquíni. Biquíni, que ela foi pra praia. E o material é de biquíni mesmo. É, de biquíni, né? Foi pra praia. Esse aqui foi do aniversário dela desse ano. Gente, olha esse vestido. Que tudo! O que mais? Esse aqui é de festa junina. Ela brincou, gente. Olha que lindo. É esse aqui é de dinossauro pro frio, né? E ela gosta? Adora. O caramelo ganhou o coração do brasileiro e a internet com vários memes. Em 2020, com a divulgação da nova cédula de 200 reais, uma brincadeira na internet ganhou grande repercussão quando as pessoas trocaram a imagem do lobo-guará por um vira-lata. Também tem o meme do caramelo que foi preso por correr atrás de motoqueiro. E, claro, foi solto depois de ganhar o coração de toda a delegacia. Os caramelos têm personalidade. Eles não mentem. A Cacau, por exemplo, não gosta muito de banho. Mas ama carinho na barriga. Se você está considerando adotar um cachorro caramelo, certifique-se que esteja pronto para amar e ser amado. Que tal esse bonitão aí? Ele foi resgatado e está disponível para adoção. Prontinho para ir para a sua casa. Se você gostou dele, pegue o seu celular e envie mensagem agora para arrobadelegada.cimele no Instagram. E se prepare para viver os melhores anos da sua vida.